Olha o que aconteceu em Duas Cases, e ela, como muitas outras, também possuía uma medida protetiva contra ele. Valeu essa medida? De feminicídio, seguida de suicídio. Foi levantado no local dos fatos, uma vítima do sexo masculino, que estava aparentemente enforcado, estava pendurado pelo pescoço, numa viga da parte externa da casa. No interior da casa havia uma mulher morta, sobre a cama, uma quantidade razoável de sangue, foi a perícia com parecia vocal, constatou que ela havia levado diversas facadas. Tudo que foi visto no local induz esse tipo de situação. Fazendo pesquisa a respeito desse casal, foi visto que havia mesmo um problema de relacionamento entre eles, inclusive essa senhora já registrou boitinho de ocorrência, fez pedido de medidas protetivas que foram deferidas, houve inquérito policial, onde o rapaz foi investigado por conta de crime de ameaça, de violência doméstica, e esses fatos foram levados ao Poder Judiciário, mas esse casal teria voltado a conviver sob o mesmo teto. Preparado para essas coisas aí, né? Então, está preparado para essas coisas que aconteçam aí. Porque a Ilê era uma pessoa que, logo quando ela casou com ele, a gente sempre aconselhava, né, ela, para ela se afastar, mas eu achei ela na inocência, achava que ele não ia fazer o que ele fez, né? Aí, até que acabou acontecendo. O mensagem que eu deixo é quando acontecer isso aí, quando o cara tenta uma vez, o cara vai tentar outra. Quando acontecer isso aí, ela tem que se afastar, não permitir, quando tem uma medida protetiva, fazer cumprir, se o cara aparecer, chamar a polícia e manter-se afastado, não confiar, porque ele estava se fazendo de bonzinho até fazer o que ele fez. Era isso que ele estava fazendo, não confiar. Ainda, segundo o delegado responsável pelas investigações, diligências serão feitas e outras pessoas ouvidas para a conclusão do inquérito. Ainda vai ter necessidade da quebra do sigível telefônico dos aparelhos, que foram encontrados no local. A gente vai guardar o áudio necroscópico para confirmar as causas de óbito. Tem, ao menos, duas testemunhas que pretendemos ouvir ainda, que são pessoas que moram nas proximidades. Informalmente, há anos, foram de ser a versão, mas isso precisa ser colocado nos autos. Talvez a gente faça isso ainda no dia de hoje. Então, ainda algumas diligências serão feitas para o fechamento da investigação. Tentar daqui para frente.